Começando bem OP em Assassin's Creed Mirage, com direito a dinheiro infinito e várias mecânicas que deixam você bem roubado dentro do game, tá? Então vamos começar com a dinheiro infinito. Pra você adquirir dinheiro infinito nesse game é muito simples, você vai vir aqui nessa região do mapa, ok? E a melhor maneira de conseguir dinheiro infinito nesse jogo é furtando todo mundo que você encontra nessa área aqui. Porque essa área é uma área com muitos NPCs que dá pra você utilizar a visão de águia pra saber quem tem bolsinha pra você poder pegar, tá? E vocês podem observar que no meu jogo não tem aquele minigame de você ter que apertar o botão na hora certa pra poder furtar as pessoas. Bom, eu vou mostrar aqui rapidinho que dá pra você desativar esse minigame simplesmente indo no menu de opções aqui do game, indo na aba de jogabilidade e você vai conseguir aqui furto garantido, ok? O que é muito legal pra você continuar fazendo isso, pra não ter aquele minigame toda hora, né? Porque na hora de farmar fica meio complicado você fazer isso inúmeras vezes em sequência, fica meio chato, né? Mas assim fica bem mais tranquilo de farmar. O mais legal de farmar o dinheiro é que além do dinheiro você vai farmar várias fichas dessas também, que servem pra você contratar comerciantes, contratar mercenários pra te ajudar em missões, né? Que isso aqui é muito escasso dentro do game, o dinheiro é muito escasso. Então dessa forma você consegue várias fichas dessas pra poder te ajudar, né? E depois você vai em qualquer comerciante comum do game e você pode simplesmente vir aqui na aba de vendas e vender tudo de uma vez que você pegou dos NPCs e você consegue aí rapidinho... Eu farmei, sei lá, 10 minutos e consegui 600... Drac, mas eu ia falar... 600 dinheiros aqui, vamos falar assim. E bom pessoal, uma das mecânicas mais OP's desse jogo desde os primórdios do Assassin's Creed é a bomba de fumaça, né? A bomba de fumaça você consegue, sei lá, limpar uma área inteira só usando bomba de fumaça sem ninguém te ver com essa mecânica aqui. E bom, a primeira coisa que você tem que fazer pra liberar a bomba de fumaça é na árvore do trapaceiro pegar capacidade de ferramenta extra. Dessa forma, lá no esconderijo dos assassinos você já consegue pegar uma bomba de fumaça bem cedo no game. E além disso, você upando ela no nível 1 aqui, estendendo a duração, você consegue fazer com que ela dure, obviamente, mais e deixando ela mais OP ainda, tá? Então faça isso. Bom, outra coisa legal também é que nos contratos opcionais que a gente tem aqui no esconderijo, ele é o melhor método pra você conseguir materiais pra upar o seu personagem, né? Eles dão 135 ferros, tem alguns que dão 115, 45 de materiais. Então se você tá precisando de materiais pra upar suas ferramentas, fazer todos os contratos é a melhor opção que você tem, tá bom? E bom, outra coisa bem bacana também é que se você vir no cantinho de uma parede e mirar com a faquinha de arremesso, o seu personagem escora na parede meio escondido e dá pra você atirar a faca na beirada e sem ninguém te perceber, né? A princípio, quando tem um inimigo sozinho, pra você não errar as facas e conseguir mirar com mais facilidade. É uma mecânica bem bacana também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!